Porque uma coisa pode significar nos sonhos diversas outras. Por exemplo, vamos só dar o exemplo, chuva dentro de casa é uma coisa, é choro, é lágrima, pingo no telhado, chuva fora, chuva de noite, chuva torrencial, chuva em você, chuva nos outros, chuva no cachorro, aí pronto. Chuva de pedra, vamos ver vaca, como está na Bíblia, que no mesmo texto da Bíblia, vaca representa escassez e vaca representa abundância. Então, vaca gorda, abundância, vaca fêmea, ou boi também, mas geralmente é vaca. Abundância, vaca magra, escassez, por isso que se diz, templo de vaca magra, não está na Bíblia que vaca magra é escassez? Vaca magra, cachorro magro e vaca gorda, abundância. Então José sonhou com o faraó lá, sonhou com a vaca gorda e a vaca magra. Agora tem outras variações, vaca correndo atrás de você, vaca cagando, vaca comendo, vaca subindo, vaca de criação, Então cada vaca dessa é um aviso. Vaca de criação, sua vida, sua poupança, sua história. A vaca de criação é você com curral e vaca de criação. Vaca correndo atrás de você, tribulação. Vaca magra, escassez, vaca gorda, abundância. Mas se essa vaca gorda tiver correndo atrás de você, é tribulação. Vaca morrendo, vida financeira morrendo. Deixa eu ver outro. Vaca amarela, doença. Vaca preta, raiva. Vaca louca, demônio de loucura. Então olha só o tanto de sonho com a vaca só. Agora o campipi, o campeão, hoje o senhor inventa, né? O campeão, viu, Chiquinho? O campeão de interpretação de sonhos é água. Água. Água e casa. Porque a casa se subdivide, 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 subdivide e subdivide. Por exemplo, água. Aí tem água suja. Água suja se subdivide. Água suja de barro, incerteza. Água suja de lama, impureza moral. Água suja de qualquer outra coisa, aí tem que saber o que é outra coisa. Bicho na água, demônio na água ou pessoa. Na vida. Piscina, a vida. Rio, a vida. Má, a existência. Água corrente, limpa, abundância, felicidade. Água com peixe, abundância, felicidade. Água clara, pingando, lágrima. Água batendo em pedras, tipo cachoeira. É tribulação e lutas, provas. Água na roupa, roupa molhada de água. Aí cabelo molhado, aí vai água, água, água saindo das paredes. Olha bem, choro, lágrima. Olha como subdivide. Aí alguém chega e diz, me diga logo, direto ao ponto, o que é sonhar com água. Aí tem que saber qual tipo de água. Entendeu, menino? Entendeu? Aí assim, aí a pessoa diz, pastor, água minando em parede não é bom. É choro, é morte, é lágrima. Parede minando água. Aí o cara diz, parede minando água é choro. É, mas a terra minando água pode ser uma abundância. Uma opopó, tutu, nini, dadá, dedé. Uma oportunidade. Entendeu, menino? Ah, pastor, uma mina d'água. Agora, uma mina d'água na parede? Não. Uma mina d'água, ah, mina d'água é abundância. Agora casa, que é a segunda parte, que existe milhares de interpretação de sonho com água. Aí casa, aí tem casa caindo, casa rachando, casa com goteira, casa sem teto, casa sem piso, cozinha. Cozinha é a cozinha, sua vida, mamar, teterial. É o seu trabalho, a cozinha. É a sala. A sala é a sua vida social. E o banheiro, sua vida pessoal. E o quarto, sua vida pessoal, se for casado, né, o quarto de casal, né. Ah, aí a testa da casa, ou seja, a frente da casa, sua personalidade, o jardim, os sonhos, o quintal, o pá, 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 o passado. Aí tem, ó, como a Amanda tá falando, casa velha. Aí tem que saber, velha é de quem? Casa velha, caindo em pedaço, é uma coisa. Casa velha da tua mãe é outra. Oxê, o que é a casa velha da minha mãe? Porque a casa velha da tua mãe se representa a família. É, então a casa velha que a sua mãe morou, a casa que a mamão morou e passou, e andou pra mim. A casa que minha mãe morou, meu pai morou e passou pra mim. A nega não queria casar com o cara, porque a casa era velha. Mas a casa velha da mãe representa a sua fanfan, família. Então, por isso que toda vez que tem problema em família, a pessoa sonha com a casa que morou com a mãe, hein? Entendeu, bichinho? Agora, casa velha que não tem nada a ver com você, é outra coisa. Viu, Maria, quem Deus pade? Olha, uma casa velha caindo, rachando, pode significar uma pessoa. Aí tem que saber de quem era a casa, onde era a casa, de como era a casa. Por isso que os detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas que não dá para esquecer. Os detalhes no sonho é quem constrói o sonho. Por exemplo, pastor, eu vi um boi. Você viu aonde o boi? Estava na minha casa. Dentro de casa? Sim. Era seu? Não. Queria me pegar? Queria pegar você? Queria. Então é ruim. Pastor, eu sonhei com um boi. Sim. Estava na sua casa? Estava. É seu? É. É de criação. Então não é ruim. Olha! Olha! Entendeu? É. Tomar banho de piscina. Tomar banho é bom. Tomar banho é fefe. Lili, sisi, dadá, dedé. E Sérgio Carvalho fala, e chifre? Daqui a pouco eu explico o chifre, tá? Aguarde aí. Chifre é poder. Muito poder! Chifre representa poder. É, agora na cultura popular, chifre representa chifre. É Gaia. Gaia. Mas, há quem gosta, né? Também tem gente que gosta. Então, mas o chifre na briba e nos sonhos significa poder. Se um demônio aparecer com um chifre, quer dizer que ele está dizendo, eu tenho poder. Sonhar com a casa do avó é família. É família. Aí a pessoa diz, pastor, eu sonhei com a casa da minha avó e uma parede caía. Então é problema na família. Entendeu? É. Então, a gente estava falando o que? Sim, da piscina. Sonhar tomando banho é bom. Aí tem as variações. Vareia, de vara. Vareia. Tu não sabe o que é vareia, não? Vareia. Por exemplo, sonhar tomando banho é bom. Hum. Mas, se a piscina tiver um jacaré, aí não é bom. É falsidade. A piscina é sua vida. Tem uma falsidade aí. Está entendendo? É. Aí depende de tudo. Vai tomar banho. Aí tem um negão lá. Aí depende. Se você for uma mulher, vai dizer, oba. Se for um homem, arro mario. Sai daí, rapaz. Sangre de Cristo tem poder. Porque assim não se combina. Entendeu? É. Aí a piscina é sua vida. Aí o cara vai tomar banho de piscina. Tem cocô. O cara ligou para mim. O pastor estava tomando banho na minha piscina. E era? Era. Ai, que banho gostoso. De repente, quando me levantei na piscina, cheio de toleta e de cocô. Oxe, foi. Os cocôs tudo baiano. O que é? Dinheiro, rapaz. É dinheiro. Glória a Deus. Glorifica a Deus. É dinheiro. Aí então, o cara vai tomar banho de piscina. Tem uma cobra. Aí não é bom. Hum. Aí o cara vai tomar banho de piscina e tem jubiluina jolie lá. Aí é bom. Aí é bom. Por quê? Que é a nossa convidada especial. Ah. É. Então, os detalhes tão pequenos de nós dois é que faz a diferença, velho. É. Por isso que muita gente erra nos sonhos. Que pensa que é uma coisa só. Sonhar com jumento. O que é? Depende de como é que estava o jumento. Ah. Que hora era a cor do jumento? O que é que o jumento estava fazendo? Estava correndo atrás de você? Ou você estava montado no jumento? O jumento estava comendo? O jumento era magro, era gordo. Olha os detalhes. José fez isso, né? José fez isso. José, o farol. Não, eu sonhei com sete vacas magras. Olha. E foram dois sonhos com sete, né? Saindo do rio Nilo. O rio é a vida do Egito. José é maravilhoso. As sete vacas gordas são vida financeira. Boa. E as sete vacas magras? Vida financeira ruim. Então, se deduz que é uma seca que vai haver danada, porque uma das espigas de milho estava queimada pelo vento do norte. E o vento do norte, naquela época, anunciava a seca. Quando começava a ventar o vento do norte, era a seca na certa. Então, José pegou logo. José disse, ó, é sete anos de vaca gorda, sete anos de vaca magra, queimada pelo vento do oriente. Entendeu? Aí, ele interpretou certo. Então, os detalhes, depende, né? Depende, depende dos detalhes. Porque uma coisa pode ser boa, mas se mudar o detalhe, aí vira ruim. Como a vaca. A vaca não é boa? Virou o detalhe. Magra. Então, é ruim. Sonhar com vaca no curral, o pastor fala. Eu sei, eu não falei, é abundância, né? Vaca de cria. Sonhar com vaca no curral. Vaca no curral é um dos melhores sonhos. Se tiver bosta, melhor ainda. Até a própria Bíblia diz. Quando tiver bosta no curral, né? Quando tiver bosta no curral, não reclame. Porque é sinal que há comida e boi. Está escrito na Bíblia. Está na Bíblia, Chiquinho. Canta, Chiquinho. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, eu quero saber. Se está na Bíblia, eu acredito. Se não está, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito, não. Acredita não, Chiquinho? Não. Então, está tudo na Bíblia, né? É. Então, aí que entrou o detalhe. Maria Micheleto. Detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas que não dá para esquecer. Mas, de repente, você vai... É. Os detalhes tão pequenos de nós dois. É que faz a diferença. Seja com o que for. Seja com o que for. Pastor, sonhei com onça. Onça é o quê? Falsidade. Mas a onça era meu amigo. O que significa? Que você é um amigo da onça. Ah, que interpretação legal. É, é. Isso aqui. Interpretação legal. Ah. Isso aqui. E sonhar, assim, com a cobra chegando dentro de casa. Que tamanho era a cobra? Né? Será que é minha sogra, pastor? É, calma, rapaz. Deixa a gente interpretar aí. Como era essa cobra? Ela vinha de casaco? Então, os sonhos são maravilhosos. Mas a gente se lasca, vamos dizer assim, quando a gente pensa que é um trem sem curva. Né? Pastor, o senhor não aguenta mais estar ficando falando em vaca. Mas, de ficar falando em vaca. É, é. Eita! É. O cara falou, rapaz, o negócio da piscina e tem aquele cara do... Não, ave maria. Que nem Deus me engano. Mas tem mulher que era uma benção. Dizia, ah. Ai, meu Deus. Que piscina. É. Mas tem outro, chiquinho, dizia, ave maria. Eu vou tomar banho bem longe daqui. É. Então, assim, sonhar acordado. Olha só. Está assim, genérico, né? Sonhar acordado. Acordado o quê? Assim, como era acordando? Acordando. Aí, vinha o quê? Aí, era na sua cama? Mas sonhar acordando, aí dá para pegar um pouquinho. O que é que pega? Sonhar acordando, chama-se sonhar despertando. É um sonho muito bom. Você está acordando para algum tipo de realidade. Entendeu? Agora, se você vai acordando, encontra um cara, aí, meu irmão. Ah, maria. Mas se você encontra a Juliana, Juli, essas neguinhas assim, aí, acorda, amor. Aí, o sonho é melhor, né? Então, mas geralmente sonhar acordando é muito bom. Significa que você está acordando para algumas coisas da vida. É. Sonhar acordando. Gostei. E com ovelhas, pastor, brancas cheias de carrapato. Carrapato, aí, ovelhas são pessoas e carrapato são demônios, maldições. Carrapato está muito ligado a maldições. Então, tem que ver isso aí. Então, os detalhes são muito importantes. Os detalhes dão o tom da interpretação de qualquer sonho. De qualquer sonho. Inclusive, alguns espíritos gostam de se transferir, se transformar em outras pessoas. Mas, eles são obrigados a dar o tom. Mas, pastor, eu sonhei com uma negra tão bonita olhando para mim. E foi. Mas, ela não parava de olhar. E surgiu um clima de nós. E foi. Aí, eu fui me aproximando. Ela foi se aproximando. Ih. Foi se aproximando. Ela se aproximando. Uh. Foi se aproximando. Ela se aproximando. Ai, que bichona, pastor. Ela era uma jumenta. Mas, pastor, quando eu cheguei perto, saiu um tapuru do nariz dela e entrou no outro. Ave Maria! É o demônio! Corre dessa negra! Olha o detalhe tão pequeno de nós dois. Negra bonita. Bem arrumadona. Bem legalzona em tudo. Mas, o demônio tem que avisar, né? E ele estava lá. Uh. Uhul! Olha que cena macabra de filme de terror. Né? A negra bem bonitona. Toda esposa. Eita! É como as mulheres de Salomão. Que a Bíblia diz que Salomão dizia. As minhas mulheres são como a égua de faraó. Não eram nem as éguas dele. Era a égua de faraó. Olha só. Se o seu marido chama você de uma égua, você não fique com raiva, não. Porque a égua de faraó era a coisa mais linda do mundo. E tem no YouTube, no Zotube, né? Égua de raça. Que tem cabelo até nas pernas. A coisa mais linda do mundo. Então, Salomão dizia que a mulher dele era uma égua. Aí ela ficava, muito obrigado, Salomãozinho. Muito obrigado. Agora, os detalhes, né? Ó. Ele vai se aproximando. A negra vai se aproximando. Mulher lona bonita. Uh. Olha. Tipo exportação para Londres. Tal. Aí, quando ele chega perto, surge o clima. Né? Olha. Hum. Vai rolar. Agora, só que quando ele olha para o nariz dela, um tapuru sai de um buraco e entra no outro. Corre, é o cão. Não deixa ela te agarrar, não. Porque se agarrar, minha amiga, é um problema. O espírito que agarra é um problemático. É. Aí, o detalhe do tapuruzinho é que mostra que ela não é bom. Tá entendendo? Não é anjo. Não é nada. Né? É. É a prudente. Nota o sonho. Eu sempre notei meus sonhos. Eu tinha um diário. Eu parei de escrever o diário, porque eu escrevi o diário de manhã e o senhor não lê de tarde. Aí, eu chegava e dizia, ó, senhor. O senhor, isso é um diário. Aí, ela, e você está escondendo alguma coisa? É para eu ler mesmo. Eu digo, não, diário, diário, é para nós escrever, para daqui a alguns anos eu ler. Aí, ela, não, mas eu vou ler. Aí, você sabe como é mulher, né? Você tem sempre razão. O que é que pode fazer? Mas, eu escrevia tudo. Sonhos que eu tinha, sonhos que os outros tiveram. Tá entendendo? Entendeu? Hein, bichinho? É, por exemplo, a mulher teve um sonho e se cumpriu. Então, eu já pegava esse sonho e guardava, né? Por exemplo, sonhar com coroando, mulher coroando. Sabe o que é coroando? É ficando coroa, é? Não. É mulher parindo, coroando. É um sonho bom. Mostra que está nascendo uma nova oportunidade na vida, né? Mas, tem que saber qual é o segundo sonho ou qual é a continuação dos sonhos. Porque sonhar coroando é uma nova situação. Mas, de repente, olha o sonho, tá? A mulher sonhou com duas mulheres coroando, filho. Aparentemente, é um sonho bom, né? Mas, de re-re-re-re-re-re-re-re-re-re, de repente, tinha duas noivas. Então não é bom Resultado O que aconteceu na casa dela Duas parentes morreram Uma no dia e outra no outro Não é a lapada da pílula Nessas lapadas que você vai anotando Agora os detalhes Os detalhes tão pequenos De nós dois São coisas Que não dá pra esquecer Então Ela ficou muito chocada Muito chocada Porque duas situações Estavam nascendo, coroando Mas era situação de morte Que apareceu duas noivas O que tem a ver noiva com coroa Aí você nota logo assim Como é que tem uma coisa com outra Tem nova situação nascendo De morte E principalmente se a noiva For de preta Então os detalhes tão pequenos de nós dois É quem dá o tom do seu sonho E você pode dar uma olhada Aí no nosso canal Nós temos interesse direto Que você aprenda a interpretar seus sonhos Tem até muitos canais que visitam os nossos E ficam copiando Bem, eles estão fazendo a parte deles Mas assim Você pode ver Porque nós temos interesse Direto Já que trabalhamos com Libertação Os sonhos podem ajudar você a libertar E podem ajudar você a se livrar do mal Ou identificar o mal Que é a pior coisa do mundo A pior coisa do mundo É quando você não sabe O que está acontecendo Praticamente teve uma vez Que eu comprei o carro inteiro Porque eu não sabia O que estava acontecendo O carro andava Quando esquentava Parava Vamos trocar O motor de arranque Bora Mil contra Hoje está por mil e cem Não é motor de arranque Ah, não sei o que Lá da baixa da égua Está o troque É a injeção eletrônica Troque É o Chegou no final O cérebro do carro Queria tocar o cérebro do carro Que é uma caixinha Cara que só apiola Aí teve um cara Que disse Meu filho Vá em Josa Josa O melhor mecânico de eletricidade Tem Josa Aí tem Batista Que é o melhor mecânico de diesel Né Vá lá em Josa Que Josa É 50 anos de estrada rodada Aí eu fui lá No Josa Cheguei lá Eles costam O carro aí Encostei Liga Está funcionando normal Só que quando esquenta Ele para É Traga não sei o que lá O cara trouxe Ele olhou Parecia um médico Tó 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 Ele foi olhar o motor Eu disse Ei Ei Josa O motor eu fiz Faz 30 dias Ele disse Eu posso olhar o carro Ei Que é um doutor Bem abusado É Abusado e sábio Você trouxe o carro Para eu olhar Não vou Então eu vou olhar Tá bom Meu irmão Mas eu fiz o motor Viu Eu gastei 5 mil reais Para fazer esse motor Posso olhar Posso olhar Posso olhar Seu carro está com o motor fundido O que? Fundido Não é palavrão Não é palavrão Não é fundido Meu carro está com o motor fundido Tá Um pistão Dá 180 Outro dá 160 Outro dá 70 E outro dá 90 Então um pistão só Está puxando tudinho Por isso que quando ele esquenta Ele não aguenta e para Mas Josa Eu troquei tudo nesse carro Josa Ele trocou de graça O problema dele É que ele está com o motor Fufu Dindidodó Está fundido E quanto é aí O diagnóstico Ele disse Nada, nada, nada Pode ir E mande fazer de novo Que quem fez Não soube fazer não Aí eu disse Eita Quando não chegou Não era verdade Um motor estava com 70 De pressão De compressão O outro estava com 90 O outro estava com 130 O outro estava com 180 Então só tem um pistão Que é o 180 É o normal Pá, pá, pá Um só Coitado Estava puxando tudinho Nas costas E quando esquentava Ele, ah Eu não estou aguentando mais não Vou lá, meu pai E aí pá Parava, né Aí parava Aí tinha que esperar esfriar E os caras atrás de mim Buzinando Bibi, bibi, bibi Sai do meio Pastor filho de Pá E eu E eu só No espírito, né Vá se lascar E pronto Porque o pessoal do trânsito Do Brasil Não compreende não O carro quebra, velho Né Vamos empurrar Deixa esfriar Abana, abana Abana, abana E quando a gente não sabe o diagnóstico A gente fica tudo perdido A gente não sabe o que é E começa Isso com vidas é pior ainda Que quando o cara vem saber o que é Já foi embora Rapaz, é isso Quando corre, corre, corre Não dá mais tempo Então o diagnóstico É importantíssimo E os sonhos dão o diagnóstico Para você Nosso canal é de sonho Como é que faz, pastor? É, só você colocar o seu sonho Sonhou com o que? Pronto, vamos ver Sonhar com jumento Aí você bota Sonhar com jumento Espaço Aí aparecem todos os vídeos Que eu falo sobre jumento Piolho Piolho é fuxico, né? Sonhar com piolho Joio, isso dá certo Tem piolho amarelo Piolho preto Piolho grande Amarelo, preto e branco Tem três tipos de piolho Piolho na cabeça Piolho no peito Piolho na bunda Piolho em todo canto Aí piolho na bunda É o que? Piolho no peito É o que? É assim É fuxico amoroso Ah E piolho naquele canto? É fuxico sexual Ah E piolho na cabeça? É fuxico e fofoca Ah E piolho branco? Fofoca de gente amiga Ah E piolho preto? Fofoca Eu explico direitinho É só você colocar lá Piolho Joio, isso dá certo Então eu vou explicar de novo Mas nessa parte aí Os detalhes são muito importantes O diagnóstico é muito importante O diagnóstico é necessário Para que se faça um bom conserto Uma boa reação Estamos aqui para servi-lo Quando não estiver aqui ao vivo Às três horas da tarde no domingo Todos os dias três horas E no domingo de nove a meio dia E de três às seis ou cinco e pouco Você pode adiantar e olhar no nosso canal Colocando esse sistema no Youtube Sonhar com o passarinho Sonhar com o passarinho Joilson de Iassiz Sonhar com o passarinho Joilson de Iassiz Aí aparece passarinho preto Azul Marrom Sem pena Com pena Os detalhes estão pequenos De nós dois E aí E aí